Pessoas próximas ao presidente Duílio Monteiro indicaram a contratação dos auxiliares da seleção brasileira Kleber Xavier e Matheus Bachi, filho de Tite. Está previsto que os dois auxiliares deixem a seleção após a Copa do Mundo. O fato de já terem atuado com o técnico Fernando Lázaro, juntando com a experiência de seleção, conta a favor da dupla, favorecendo assim a vinda deles para a comissão técnica do Timão. Na madrugada surgiu a bomba de que o Corinthians está em negociação com o zagueiro argentino Walter Kahneman que atualmente joga no Grêmio. O mesmo estaria com dificuldades para a renovação do seu contrato com a equipe gaúcha. Conforme informações ele viria a ocupar a vaga de Gil, que estaria em negociação com uma equipe dos Estados Unidos. Agora é com você amigo torcedor, deixe sua opinião nos comentários e nos ajude a divulgar nosso canal Notícias do Corinthians hoje, deixe seu like para fortalecer nosso canal. Até a próxima!